A CIDADE NO BRASIL Ficou ela ao compartilhar um vídeo do marido feliz da vida com o presente, parabéns meu, amor, meu crush, meu amigo, meu marido. Felicidades mil, que Deus te traga alegrias sempre. Muito amor, respeito e vida, postou ela. Carlos Alberto de Nóbrega foi casado por 22 anos com Andréa Nóbrega e oficializou no ano passado a união com Renata Domingues. Carlos Alberto se casou com a médica Renata em julho foto, reprodução, Instagram.